É heavy baile no bloco Se não for para causar Eu nem saio se não for para afrontar, baby Eu nem saio se não for para esculachar Eu nem saio se não for para arrasar, querida Merro, merro Sou um sonho de consumo que tu nunca realizou Merro, merro Mais 17, maravilha que tu desacreditou Merro E não for para causar Eu nem saio se não for para afrontar Merro Um sonho de consumo que tu nunca, nunca Merro Merro Mais 17, maravilha que tu desacreditou Se não for para causar Eu nem saio se não for para afrontar, baby Eu nem saio se não for para esculachar Eu nem saio se não for para arrasar, querida Merro